Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que cachorrão do brega Resolveu se pronunciar logo após seu irmão Lhe acusar de deixar sua mãe passar fome, vem entender Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir pra você Que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo a nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar Conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, pra vocês que não estão entendendo o assunto É só voltar um vídeo aqui no canal Mais cedo eu trouxe aqui falando que o irmão de cachorrão do brega Veio a público, usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram Para fazer um longo desabafo Onde segundo mesmo, a mãe de cachorrão do brega lhe ajudava Quando ele mais precisou, antes da fama ali Trabalhava para pagar combustível e tudo mais Porém, logo após cachorrão chegar ao sucesso Ele não retribuiu isso para sua mãe Em poucas palavras O irmão de cachorrão do brega, que se chama Macílio, falou que sua mãe passa fome Cachorrão do brega pagava os remédios para ela Ela tem uma doença lá, eu esqueci o nome agora, só vocês vão botar um vídeo anterior E cachorrão foi lá, cortou isso Posteriormente também, ele acabou falando que uma variadora lá da cidade Deu uma cadeira de roda à sua mãe E cachorrão do brega foi lá e ficou chateado com isso Ele falou inúmeras coisas, ou seja, ele rasgou o verbo mesmo contra o cantor E daí cachorrão do brega vendo isso, inclusive esse vídeo está repercutindo nas redes sociais Ele resolveu usar suas redes sociais, mais precisamente seus stories lá no Instagram Para fazer um desabafo e rebater as críticas de seu irmão Como eu falei, gente, eu não tenho nada contra ninguém Eu só estou aqui para passar as informações para vocês, beleza? Vejam aí o pronunciamento de cachorrão do brega Gente, está rolando um vídeo aí do meu irmão Fazendo um bocado de mentira sobre a minha pessoa aí Dizendo que a minha mãe está passando fome Mentira, que lá em casa são três aposentos Minha mãe aposentada, meu pai aposentado Minha irmã aposentada, mora tudo dentro de casa Não tem como eles passarem fome, de jeito nenhum Fora as ajudas que eu dou, porque eles sabem disso que eu ajudo, viu? Ele está com raio, sabe por quê? Por que ele não disse que a segunda moto que eu dou a ele? Que há dois anos aqui atrás eu dei uma moto a ele Ele vendeu para beber cachaça e jogar baralho A segunda, está com seis meses que eu dei outra Para ele andar de novo Ele vendeu ontem, ontem, de novo Eu fui buscar Dessa vez eu não perdi a moto, não Eu dei para você andar, não dei para você vender, não Ele vendeu de novo Eu fui lá no rapaz, peguei, ler os documentos, todos a moto Está aqui em casa a moto Por que ele não conta? Que já é a segunda moto que ele vende, viu? Aí vem me dignei a minha imagem aqui na rede social Ele não dá um prego na barra de sabão Porque ele é um vagabundo, viu? A vida dele é beber cachaça, viu? E dá trabalho à minha mãe Nunca trabalhou na vida A vida dele é beber cachaça E dá trabalho à minha mãe Joga baralho, que é viciado em baralho Todo mundo sabe em janduísse quem é ele, viu? Ele disse que eu tinha cortado o remédio da minha mãe Mentira Que eu paguei um ano e meio da pandemia O remédio da mamãe caro Ela sabe disso E graças a Deus agora arranjei pelo SUS O SUS está dando o remédio dela Agora, viu? Falou sobre a perna mercânica A perna mercânica na minha mãe Eu já arranjei Agora minha mãe precisa fazer Um tratamento para a perna encaixar Precisa fazer uma dieta Que ela não quer fazer Que ela disse, meu filho A dieta é muito ruim Para poder a perna encaixar Num canto certo Aí vem com um cara de mentira, viu? Cabra sem vergonha desse aí, homem Um alcoólico desse aí Ninguém vai acreditar num alcoólico desse, não, homem A vida dele, sabe o que é isso, meu povo? Inveja A inveja Um próprio irmão tem inveja de você É triste É triste Eu vim para a rede social Falar do meu irmão com inveja de mim Mas o Brasil sabe Me conhece O povo me conhece Janduí me conhece Cabocano me conhece Todo mundo me conhece Sabe que daí é uma mentira Calunda Mamãe sabe mais que tudo Que ela só está viva até hoje Abaixo de Deus Primeiramente Segundo eu Que paguei uma cirurgia cara para ela Que ela sabe, viu? Paguei diretamente do meu bolso para o médico Para fazer a cirurgia dela Aí vem um cara sem vergonha desse Que não trabalha nada na vida Que é tudo de graça Falar de mim na internet Por quê? Porque ele é um bebo Alcoólico Você pode ver que no vídeo já está bebo O rabo cheio de cachaça aí E todo inchado Viu? A vida dele é de atabar a mamãe A vida desse homem é de atabar a mamãe Toda vida Viu? Ele é mais velho que eu Mas nunca prestou A vida dele toda a vida foi de atabar a minha mãe Está aqui meu respaldo Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Cachorrão do brega Se defendendo das acusações de seu irmão E aí o que é que vocês acham disso? Você que já assistiu os dois vídeos O que é que você acha? Quem está certo nessa história? Cachorrão Ou seu irmão? Deixe aqui embaixo nos comentários Pois seu comentário Ele é super importante Como eu falei Caso você não viu o vídeo anterior É só voltar um vídeo aqui no canal Vou deixar no final deste vídeo Vou deixar também No card aqui na descrição Para vocês irem lá e conferir Beleza? Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês assistirem Até aqui Espero vocês no próximo Abraço e até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau